Olha, está acontecendo aqui no setor Sol Nascente, na Escola Joaquim Pereira da Costa, o teste de calazar e também o trabalho de castração que o CCZ vem fazendo há muitos dias em vários setores aqui da cidade de Gurupi. Para dar detalhes do horário, até quando vai acontecer aqui, eu vou conversar com a Fluviana Freitas, que é coordenadora do CCZ. Fluviana, boa tarde, seja bem-vinda ao programa CTV Notícias. Conta pra gente, essa ação que está acontecendo aqui hoje no setor Sol Nascente, vai até que horas, a população pode trazer, o que precisa trazer, explica tudo pra gente. Boa tarde, a castração, a ação iniciou 8 horas da manhã e vai ter às 16 horas, 4 horas da tarde. Nós estamos aqui com atendimento de teste de rabo pra calazar, em cães, e a castração de cães e gatos. A castração, Gomi, nós temos vagas limitadas por dia pra estar castrando no castramóvel. Então, assim, nós já supriu todas as vagas, mas se o pessoal quiser trazer até 4 horas da tarde pra fazer o teste rápido, é importante pra estar identificando esses animais, né, que se estão com calazar ou não. É muito importante o pessoal estar trazendo os animais. E aproveitando também que o teste rápido está no seu bairro, né, a castração e o teste rápido no seu bairro, evitando o pessoal ter que levar na sede. Então, assim, é uma oportunidade pra quem mora aqui no bairro estar trazendo os animais pra fazer o teste. Lembrando que essa castração, o animal precisa ter uma dieta aí, ficar sem comer, né? Explica pra gente como que funciona. O animal precisa estar em jejum de, no mínimo, 6 horas, mas a gente indica 12 horas de água e comida. Pra não ter nenhuma eventualidade na hora da cirurgia, não ter nenhuma reação, anestesia. A gente sabe que existe um cronograma. A partir daqui, do setor sol nascente, vai pra onde? É, esse ano, hoje, é o último dia de ação. Porém, em janeiro, já tem um cronograma já pré-determinado, onde nós vamos estar no Vila São José e no Servilha, né? Então, assim, a programação pra janeiro é nesses dois bairros e, subsequentemente, a gente vai estar aí nos bairros e dando prioridade naqueles bairros mais distantes da sede do CCZ. Tá certo, então. Obrigado, Floreana. Conversei aqui, portanto, com ela, que é coordenadora do CCZ. E tá, então, portanto, se você quiser trazer o seu animal de estimação pra fazer o teste, fica aqui na Escola Joaquim Pereira da Costa. Lucas Gominho para o programa CIL TV Notícias. CIL TV Notícias 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 CIL Notícias CIL Notícias